Um ótimo dia pra você, Cláudio. E que confusão. Aliás, um ótimo dia pra Thaís, pro Pedro e pra todos que acompanham o Jornal. Gente, agora a Sônia Blota é direto de Paris, finalmente, né? Depois de uma semana. Depois eu conto pra vocês como é que foi lá a viagem na Rússia. Tem muita novidade aí pra contar. Mas aqui eu já cheguei com o país fervendo, né? O principal tema continua sendo aí as eleições pro Parlamento Europeu e suas consequências pro continente, especialmente pra França. Onde o presidente Emmanuel Macron decidiu chamar novas eleições pra Assembleia Nacional e que acontece em dois turnos. Nos dias 30 de junho e 7 de julho. Como resultado das eleições, o Parlamento Europeu acentuou sua tendência à direita e extrema-direita. Na Itália, o partido da premier Giorgia Meloni venceu com mais de 30% dos votos. Mas na França e na Alemanha, os respectivos governos foram humilhados nas urnas com vitórias acachapantes dos partidos de direita e extrema-direita. Como reação, o presidente francês Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional Interna aqui da França e convocou novas eleições. Já o premier alemão Olaf Scholz não quer seguir, né? Não quis seguir, melhor dizendo, na mesma estratégia de Macron e preferiu esperar. Bom, aqui na França saiu a primeira pesquisa realizada para as legislativas antecipadas, né? Que deveriam acontecer só em 2017 e que apontam 34% das intenções de voto pro partido da direitista Marine Le Pen. Se a pesquisa se confirmar nas urnas, o partido de Le Pen, o Reunião Nacional, sairia de 89 cadeiras e alcançaria entre 235 a 265 cadeiras na Assembleia, que tem um total de 577 assentos. Bem, a coligação de Macron seria reduzida de 249 assentos para 155. Já a coligação de esquerda e de extrema-esquerda, a NUPES, liderada pelo político Jean-Luc Mélenchon, conta hoje com 153 cadeiras e veria seu número de assentos ser reduzido para entre 115 e 145. A aposta de Macron, que foi para o tudo ou nada, é que nesse mês, até as eleições, haja uma fragmentação dos extremos e que a tendência de voto assim caminharia para o centro e que ajudaria ele próprio para terminar o seu mandato. Ele que não tem direito à reeleição porque ele já está no segundo mandato. O pouco prazo dado para essas eleições também favoreceria partidos que já têm sólida base política e o eleitor estaria já disperso com a cabeça nos Jogos Olímpicos que começam semanas depois do segundo turno. Um outro fator são as brigas que estão acontecendo nas coligações de oposição. Por exemplo, houve uma briga muito feia dentro da coligação esquerdista com as posições consideradas muito extremistas de Jean-Luc Mélenchon. A dissolução da Assembleia é de fato uma aposta de alto risco, gente. É um mecanismo constitucional francês que foi utilizado apenas oito vezes nos últimos 100 anos. Porém, desde seu segundo mandato, Macron não teve maioria legislativa e tem enormes dificuldades de aprovar seus projetos em plenário. Com as eleições europeias, parlamento europeu, o seu governo ficou muito enfraquecido, o que o levou a tomar a decisão inusitada. Por outro lado, essas novas eleições aqui na França podem resultar em um governo chamado de coabitação. E o que é isso? Bem, caso o presidente não obtenha a maioria na Assembleia, nessas novas eleições, o poder seria dividido. E o primeiro-ministro seria da oposição, ou seja, nesse caso, o do partido de Marine Le Pen. Gente, deve ser uma eleição bem parecida com a do parlamento europeu, pelo que estamos observando. Apesar da aposta de Macron de se tratar de eleições locais em seu país, os assuntos imigração, perda do poder aquisitivo e guerra na Ucrânia estão muito presentes na sociedade europeia. Porém, estão mais presentes do que nunca na França. Mais na França do que em outros países do continente. O cidadão francês que paga altos impostos e que se viu empobrecido com a inflação dos últimos anos, não aceita os custos econômicos da imigração considerada pela maioria como excessiva. E, além disso, o choque cultural dos estrangeiros aqui na Europa está muito evidente para estes eleitores. A pauta de costumes também vem sendo defendida, especialmente pelo partido de Marine Le Pen. Ou seja, pessoal, a chama olímpica pode ser acesa, apontando novos rumos para os franceses. E como de tédio a gente não morre porque estamos falando do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV, o Pedro Campos vem aí com mais novidades. Tudo bom, Pedro?